. 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 É, não liga não, isso não deve ir errado. Mas é atacante. Nossa mente é brilhante. Ih, deu uma música. Fá correto, moleque, qual foi? Vai passar o três e dois atacantes. Qual foi, Pedro? Deu uma música, moleque. Caraca, ele vai. Vai passar o três e dois atacantes. Vai. História de vida de um cara. Chamado Yuri Martins. Vai. O 5 e o 7, o 12, nossa mente é brilhante. Vai passar o três e dois atacantes. Yuri Martins joga K10, PR joga K11. Vai passar o três e dois atacantes. 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 Alguém pode dar dois tiros, dois tiros. Marta Kovlau em todas as amantes. Pode, Chef. Pode. Isso, isso, isso. Dois comandos, dois comandos. Vai passar o três e dois atacantes. 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 História de vida de um cara. Chamado Yuri Martins. Vai. 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 O cinco e o set, o mito é o 12, nossa mente é brilhante. Vai passar o três e dois atacantes. 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 E Martins joga K10, PR joga K11. Vai passar o três e dois atacantes. 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 Chamado Seguire Martins. Vai. 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 Ai. Vai.